Um carregamento de armas de grosso calibre foi apreendido aqui no Paraná, justamente nessa região, região de Moarama, região de Maringá. Maringá, o flagrante aconteceu justamente em Maringá e todo o arsenal era formado inclusive por munições de fuzis turcos. As armas apreendidas são duas carabinas calibre 12 de fabricação turca que estavam sendo transportadas nesse automóvel. O carro foi abordado por policiais rodoviários estaduais na rotatória da PR317 com o contorno sul na entrada de Maringá. Já no final do turno de serviço aqui na 317 com o contorno sul, resolveram por abordar esse veículo. O rapaz estava sozinho, no seu veículo não tinha nada, apesar dele indicar que estava vindo ali da região de Foz do Iguaçu, o que chamou muito a atenção dos policiais que resolveram fazer ali a revista minuciosa e encontraram duas MK12, fabricação turca, é uma calibre 12 automática, além de diversos carregadores tipo caracol, na totalidade de 11, né, de fuzil 556 e também carregadores de calibre 12. Nessa ocorrência, o comportamento do motorista chamou a atenção dos policiais que realizaram a abordagem. No entanto, a falta de indícios foi que despertou ainda mais a suspeita da equipe. O jovem contou que estava vindo do Paraguai para São Paulo, onde mora, no entanto, não tinha um produto sequer ou algo que pudesse comprovar que ele esteve no país vizinho. E os policiais pensaram, foi ao Paraguai, mas lá nada comprou, nada adquiriu, está voltando sozinho. Por isso, eles resolveram fazer a revista minuciosa e o resultado está aqui. Na apreensão do armamento. É um armamento diferente, de grosso calibre, né, se a gente for fazer uma pesquisa rápida na internet aí, cada arma dessa aí gira em torno de 8, 8 mil e 500 reais aqui no Brasil. Conforme o que o suspeito contou aos policiais, ele teria sido contratado para buscar o carro em Foz do Iguaçu e levá-lo até São Paulo. No entanto, não revelou quem seriam os demais envolvidos. Segundo o que ele contou para os policiais ali, a gente não sabe se é verídica, né, ou se passa de uma história, que ele foi de avião de São Paulo até Foz, lá ele pegou esse carro, que não sabia nem o que tinha dentro, né, segundo o que ele passou, e que só estaria levando para ganhar 5 mil reais. As armas, os equipamentos e o suspeito foram encaminhados à delegacia de Maringá e o caso foi apresentado ao delegado de plantão. Situação complicada, né, não era qualquer armamento, inclusive de acordo com a Polícia Federal, uma grande apreensão que aconteceu aqui no nosso estado. Obrigado.